Fazer o acompanhamento e a conciliação dos recebimentos por cartão em seu negócio, além das taxas cobradas, é um grande desafio. Faça isso com simplicidade no Consumer. Acesse formas de pagamento, cadastre novas formas de pagamento ou insira os prazos de recebimento e as taxas negociadas junto à sua operadora. Pronto! Agora ao fazer os pedidos e escolher as formas de pagamento, tenha acesso a qualquer momento das taxas pagas e o prazo para recebimento desse dinheiro em conta.